A Pesadinha, Pesadinha, Pesadinha Balance a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Mexe com a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Mexe com a rapa, mozão Balance a rapa, mozão E treme a rapa, mozão Ela quer sentar, rebolar, remexer Quer quicar em cima do pai, se marar E quer sentar, e quer mexer E com a rapa, ah Ela quer sentar, rebolar, remexer Quer quicar em cima do pai, se marar E quer sentar, e quer mexer E com a rapa, ah Balance a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Mexe com a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Mexe com a rapa, mozão Balance a rapa, mozão E treme a rapa, mozão Camaleão Balance a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Mexe com a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Balance a rapa, mozão Mexe com a rapa, mozão Balance a rapa, mozão E treme a raba, mozão Ela quer sentar, rebolar, remexer, quer quicar Em cima do pai sem marar E quer sentar, e quer mexer, e com a raba Ela quer sentar, rebolar, remexer, quer quicar Em cima do pai sem marar E quer sentar, e quer mexer, e com a raba Balance a raba, mozão Balance a raba, mozão Mexe com a raba, mozão Balance a raba, mozão Balance a raba, mozão Mexe com a raba, mozão Balance a raba, mozão E treme a raba, mozão Aí vai um som, hein A pesadinha, pesadinha, pesadinha Balance a raba, mozão Balance a raba, mozão Balance a raba, mozão Mexe com a raba